Impressões essenciais, né? Eu joguei pouquíssimo do jogo, tipo, meio que terminei o tutorial e agora eu tô solto em... Solto em Bagdá. Podia se chamar isso, né? Assassin's Creed, solto em Bagdá. Solto em Bagdá. Mas... Com a família é o nome do dois. É. Então, assim, de fato, impressões essenciais talvez mude ao longo do tempo que eu passar com o jogo. Primeiro é que eu fui comprar o jogo e aí eu, pô, pensei, que legal, olha aí, que legal. O jogo, ele não é 70 dólares, nem 60 dólares, ele é 50 dólares. Que é algo que, tipo, que nem quando rolou aquele papo lá do Mortal Kombat no Switch, tipo, eu vi algumas pessoas falando assim, mas, pô, o que você queria? O Switch, óbvio que o jogo vai estar mais feio. Mas não é esse o argumento, é que, tipo, ele tá sendo cobrado o mesmo preço das versões de PS5 e entregando um conteúdo inferior. Então, se o conteúdo é inferior, o jogo tinha que custar menos também, né? E aí a ideia é, tipo, esse jogo, ele vai ser uma experiência mais concisa, mais curta, menos ambiciosa, com um orçamento menor, feito com uma equipe menor. Então, pô, faz sentido ele custar menos, né? E eu, pô, que legal isso, né? Pô, o Ubisoft fazendo uma coisa legal. Menos quanto? Ele tá, tipo, 50? É, tá 50. 50 dólares. Ele tá 20 dólares a mais do que normalmente um jogo desse tipo custaria. Ele tá 20 dólares a menos. Desculpa, a menos, é. Mas o chat lembrou, e é sempre bom lembrar, na hora de falar isso do preço e tal, é que ele era pra ser um DLC. Ele era pra ser um DLC. Mas tudo bem, tipo, ele cresceu nesse projeto também, né? Ele deixou de ser um DLC quando o projeto cresceu em escopo. É, e a gente vai curtir os Out of the Kingdom, era pra ser uma ideia. É, e tem uma notícia mais pra frente que a gente vai falar sobre isso de DLCs, né? Virando jogos e tal. Sim, 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 sim. E toda a proposta dessa Squid Mirage é pra ser um retorno às origens da franquia, né? Sim. E aí, especialmente quando você traz aí essa coisa dele se passar em Bagdá, né? Uma temática... Parecida com a do 1, né? Parecida com a do 1. Lembra-se, né? Volta-se... Oriente Médio. É, Oriente Médio. Vai, aí, imediatamente pra mim, é pro 1, especificamente, né? Então, ele convida essas comparações. E aí, quando começa a jogar, primeiro que... Acho que você imediatamente entende, assim, que... É um jogo de um escopo menor e de um orçamento menor mesmo, assim. Porque, tipo, em quesito de cenário, né? Em quesito do mundo, é muito bonito. Visualmente, tecnicamente, artisticamente, o mundo é muito legal, muito bonito, muito vasto, muito rico, como os mundos de Assassin's Creed costumam ser. Não acho ele tão impressionante como, por exemplo, o Unity foi em sua época, ou mesmo como o 1 foi em sua época, né? Hoje eu almocei com o Ricardo, né? E a gente tava conversando sobre isso, e se você pegar o Unity e o Syndicate num PC foda hoje, assim... É absurdo. Ele é mais bonito que o Mirage, sabe? Ele é muito bonito. O Unity, ele lançou cagado, mas depois, né, vieram pets e tudo mais. É um jogo muito bonito. Na época, ele era inacreditável, assim, de... Quando ele funcionava, né? Ele era inacreditável de bonito. Mas, assim, a cidade e tudo mais, acho bem legal, acho bem bacana, acho muito bem feito e tal. Agora, quando você vai pros personagens do Mirage, você entende. Ok, isso aqui. Uh, rapaz, animação, assim, rostos, né? A animação facial. E, assim, o Bassin, né? Que é o seu protagonista. Depois, ele começa mais jovenzinho, assim, né? E aí, ele é adotado pelos assassinos, treinado e tudo mais. E aí, ele recebe a roupinha dele oficial, que é com um turbantezinho, o manto do assassino por cima. É bem bacana. É bem... Legal, aí ele ficou com a barba cheia também. O design da roupa é muito imediato. É, muito legal. Mas, no começo, é assim, me dava raiva. Eu fico achando... E é inacreditável que esse boneco seja o protagonista desse jogo. Parece, tipo, um NPC genérico que eles pegaram, assim, completamente sem detalhe. Parece que... Sabe, tipo, os jogos que... No Metal Gear Solid 4, quando você põe o modelo do PS1 em cima do Snake, assim, e aí você joga num jogo que ele é graficamente moderno, mas com um boneco de outra geração rodando ali, era essa sensação. Obviamente, não do PS1, mas eu diria, tipo, PS3, assim, sabe? Tipo, é um boneco muito NPC. Tipo, é um boneco que hoje seria um NPC de um mundo aberto, assim, sabe? E aí, ele é o protagonista. Eu acho que, caralho, como assim? E animação esquisita e tudo mais. Ô, André, o chat tá falando que é a mesma qualidade de modelo do Valhalla. É, então, é que depois, quando pega o boneco, o modelo oficial do... É melhor. É evoluído, é melhor. O base incrédito, é, exato. Acho que eles não deram o mesmo nível de carinho do... Porque ele ia parecer pouco. É, eu acho que sim. Mas achei muito esquisito, uma introdução muito bizarra ao personagem. Mas mesmo assim, mesmo depois disso, a animação facial e a animação geral, assim, me deixou meio abismado. E eu não acho que essa seja a qualidade de animação do Valhalla. Eu não joguei o Valhalla, mas joguei o Odyssey e lembro dele ser melhor nesse sentido. Mas o jogo em si, eu entendo por que as pessoas estavam achando um pouco esquisito essa mistura que ele fez. Por quê? Ele não é exatamente uma volta, mecanicamente, às origens de Assassin's Creed. Ele é o Valhalla ou o Odyssey com foco em Stealth. E sem a camada de RPG, basicamente. Tipo, eles não foram nesses jogos e introduziram as mecânicas de Stealth de Assassin's Creed 1 ou até do 2, que o 2 já começa a ir pra outros rumos, né? Ele pega as mecânicas de Stealth do Valhalla, do Odyssey, e dão mais foco nela. E aí o design das missões vai ser pensando nisso, né? Então vai ter rotas de inimigos com mais foco pra você conseguir evitar e mecânica de roubar e tudo mais. Mas sim, quando eu vou pra Assassin's Creed 1, quando eu penso em Assassin's Creed 1, o que eu penso é naquele Stealth social, assim, né? Que era muito único de Assassin's Creed e que meio que ficou só no 1. No 2 tem um pouquinho ainda, Brotherhood e tudo mais, mas Assassin's Creed, ele foi, em vez dele, tipo, pegar essa coisa que era super única dele e evoluir ela, ele foi cada vez se focando em outros aspectos da série e evoluindo mais eles. Então, tipo, ah, é, vamos evoluir o parkour, vamos evoluir o combate. Ah, barco. Agora barco pra caralho. Em todo Assassin's Creed tem barco. É, mas quando eles foram pro Unity, o jogo ficou até quase que um Hitman, assim, né? É, o Unity é o que mais volta pra essa coisa do Stealth, mas também... Mas ele é bem focado em assassinar. É, e já com uma camada de RPG que eu também achava meio irritante, assim. E ele não tem as coisas que eu gostava de... Pelo menos, de novo, né? Impressões iniciais, talvez ele introduza isso ainda. Mas de você se infiltrar na multidão, de você ouvir informações que vão montando localização de algum objeto que você precisa roubar, Ah, é, esse tipo de coisa, assim, não tá tendo, pelo menos num pedaço do jogo que eu tô. Sabe o que que é curioso, André? Interessante, não sei. Recentemente, eu ajudei a fazer um vídeo que tá no canal da Ubisoft. Olha só. Tá no YouTube, tem meu nome nos créditos. E aí, no vídeo, eu fui vendo todos os Assassin's Creed, basicamente, que foram feitos até hoje. Caralho, que vontade que eu fiquei de rejogar o 2, o Brotherhood. E aí eu pensei, o Mirage vai por isso daí. Mas ele não volta tudo. Ele é um jogo de Stealth, mas montado na engine do Valhalla e do Orange e do Odyssey. E ele tem, tipo, teleporte, por exemplo. Que nem tem... É, tem poderes e tal. Que eu acho legal pra caramba. Não, acho ok, não tem problema. A Horda é bait de Twitch, que nem o Ricardo. Ah, não, eu não vejo problema nisso. Especialmente se foi bem introduzido e foi bem equilibrado, né, no jogo, assim. Acho... Não vejo problema, não. A minha decepção tá sendo com o jogo de ver que... Né, porque ele convida essa comparação com os primeiros de Assassin's Creed. E, na verdade, ele não vai tanto, assim, nesse rumo. Mas, vamos ver. Quem sabe, jogando mais, eu vá atualizando a minha opinião. Como é que tá o combate dele? É. É o combate do Valhalla, do Odyssey, assim, aquele combate... Não é o combate de Batman, que é o combate... É, não vou dizer combate de Souls, mas o combate que você trava a mira, ataque forte, ataque fraco, parry... R1, R2. É, tipo, é R1 e segurar R1, né? Porque o R2 é outra coisa. Ah, é verdade. Mas, é, é aquele mesmo combate, só que sem a camada de RPG, só. Uhum. Nos resta apenas a memória. Meio decepcionado, mas vou continuar. E, pô, sei lá, mal escrito. O Bassin parece um personagem completamente desinteressante. É que tem que acontecer as coisas da vida dele, eu acho, pra ele ficar mais interessante. Talvez, talvez. Porque o foda do protagonista é o Bassin, que ele, a gente sabe que ele é um personagem do Valhalla, né? Uhum. E a gente sabe o que acontece com ele no Valhalla? A gente sabe a história da vida dele? Eu não sei, não. Assim, eu sei quem ele é no Valhalla, mas não sei o que acontece com ele, não. Ah, é. Você sabe? Não sabe? Não. As coisas do Valhalla? Não. Não sabe de nada do Valhalla? Ah, sim, eu sei algumas coisas. Sabe do final do Valhalla? Não, eu sei que eles vão pra uns lugares aí, mas não sei o que acontece, não. Ah, ok. Tá bom. Mas joga mais. Não, eu vou jogar. E você sabe o que é bom dele? Hum. Que ele é curto. É, exato. Ele tem 25 horas, mais ou menos. Curto. É, e os outros tem mais de 120. É, então, exatamente. E tinha um pessoal puto por causa disso. Que o jogo tem 25, 30 horas. Eu já vi, né, o pessoal que é fã do Origins em diante zoando o fã clássico de Assassin's Creed, assim. Que sou eu, no caso. Recebo a zoação, visto esse capuz. Eu sempre lembro que eu amei Assassin's Creed 2 na época. Justo. O final dele me deixou alucinado. Alucicraise. Aqui estou eu. Nunca mais irei encostar em um jogo da série.